Como é que é? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tado este frio. Que isto hoje foi. Tendo estado um gelo. Mas pronto. A parte disso. Vou aqui acabar a questão. Quer ver se no fim de semana. Este fim de semana que vem. Porque depois irei começar uma. Em modo criativo. Depois mais para a frente. Tenho umas surpresas ai. Para vos trazer. Por agora. Vou ver se acabo aqui de. De construir aqui. Tipo uma espécie de muralha. Que é tipo a defesa. Bem a defesa. Isto aqui se calhar. Vou ter que tirar estas tochas daqui. Isto. Destruvar caminho. Fazer tipo uma espécie de. Escadas aqui. Estão a ver. Aqui assim. E aí. 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 point. E aí. . E aí. Pó. E aí. Vou já fazer isto, hum, depois é, covinha, fazer isto assim, epa, fogo, falha sempre esta cena, toma, eita, vou já pôr aqui as escadas, pronto, aqui, aqui no encanado terra, 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 terra fértil, toma, toma, já vou pôr isto, já acabo de fazer isto, hum, ora bem, já, aqui que vai te fazer isto, hum, agora bem, já, aqui que vai te fazer isto, acho que tinha que ir buscar pedra, não era, no outro vídeo acho que tinha gasto esta pedra toda, pois, pois é, tenho que ir buscar pedra, vamos já buscar pedra, então, está de chuva, está, está de chuva, está mal, está mal, está, está de chuva, aqui a minha mina, aqui ao descoberto, está, 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 está Vamos lá. 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 Vamos lá.